E aí, o que você vai experimentar hoje? Samoel, Caio, que eu não colheu seu iPhone para a preparação de soluções, óticas mesmo, que reconhecer a nossa pessoa, um mundo de opções para vocês. Contexto, sua parceira sempre. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente. Mostre o artigo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.